Neste período, as empresas brasileiras estão comemorando um ano de home office e de isolamento social. Não há menor dúvida de que esse ano foi bastante difícil para todo mundo, para quem teve que trabalhar em casa e para quem ficou na empresa trabalhando. O fato é que essa data não pode passar em branco em nenhuma empresa. Eu sou o Renato Avanzi da OEDUX e vou dar cinco sugestões para que você aproveite esta data e fique mais próximo ainda dos colaboradores da sua organização. É claro que não se trata de comemorar um ano de Covid, porque não tem nada para comemorar de uma pandemia. Mas o fato é que todos os colaboradores, cada um a seu modo, fizeram um enorme esforço para que a empresa superasse essa crise, se mantivesse viva e seguindo adiante. Então, é isto o que nós devemos ressaltar para todos os funcionários. E a minha primeira sugestão é que a gestora ou gestor da área de pessoas faça uma reunião ao vivo e em cores, ou presencial ou online, com todos os funcionários, dando uma mensagem de otimismo e mostrando que a empresa reconhece o trabalho de todo mundo, reconhece o esforço das pessoas e que isso é muito importante. A segunda sugestão é relembrar aos funcionários, pelos mais diversos meios, impressos, eletrônicos, digitais, quais foram as maiores e melhores conquistas das equipes durante este período. O que foi feito para superar a crise? O que foi feito que deu resultado? Quando essas coisas são divulgadas, o melhor é que há um compartilhamento das melhores práticas. E isso faz com que as outras pessoas também entendam e enxerguem que a empresa está se movimentando num bom caminho e que todo mundo está no mesmo barco, remando com força e vontade. Uma terceira sugestão é que o mais alto gestor da empresa, pode ser o presidente, o CEO ou o dono, apareça neste momento também com uma mensagem de grande otimismo em relação ao futuro, mas que destaque o que aconteceu até este momento. Lógico que nós preservamos a imagem do auto-executivo, não vamos desgastar por qualquer motivo, mas esta data é muito importante. É uma marca inteira, um ano de pandemia. Então, o mais alto escalão precisa estar junto dos funcionários, mostrando que ele participa do dia a dia, que ele está preocupado com as pessoas e que ele sabe exatamente para onde a organização deve ir. Minha quarta sugestão é fazer postagens nas redes sociais internas e nos veículos digitais disponíveis dentro da organização. O que é muito legal é que você gere com esses posts engajamento. Por exemplo, faça enquetes. Pergunte, como você se sente neste momento? As pessoas têm uma forte tendência a responder isso, a mostrar como elas se sentem. Pergunte também, o que de melhor você aprendeu neste período? Quais são os ensinamentos que a pandemia trouxe? Se você tivesse a possibilidade de um pedido a ser realizado, qual seria ele? Percebe que com isso você vai fazer com que as pessoas abram o coração. Mostrem para todos quais são os sentimentos, as angústias, os desejos, as expectativas, isso gera muito engajamento entre todos e ameniza a ansiedade, ameniza o estresse. Ela percebe que aquilo não é só dela. Outras pessoas sentem as mesmas coisas e para isso ela vai poder dar um like, dar um love ou outras coisas quaisquer. Então a participação via redes sociais internas é muito importante também nessa data, neste momento. Por fim, a minha quinta sugestão é que a área de comunicação estimule a média gerência a cumprir o seu papel de divulgadores da comunicação. Lembre a cada um dos gestores que eles são a parte mais importante de todo o processo de comunicação e são eles que têm muita afinidade, proximidade e que mais influenciam a sua própria equipe. Portanto, eles precisam mais do que nunca neste momento aparecer como alguém que está junto da equipe, acompanhando o desenvolvimento dela, ajudando na superação da crise, destacando os valores individuais, destacando o trabalho coletivo. Se você não der este apoio para os gestores, eles talvez não consigam fazer adequadamente e de forma eficaz o papel que lhes cabe. Então, pense muito nisso, porque a única mídia definitiva dentro da empresa são os gestores diretos. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas sugestões, que você possa utilizar na sua empresa favoravelmente. E se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, marca no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e deixa um like, que ajuda muito a gente a continuar a fazer vídeos e conteúdos gratuitos para todo mundo. Legal? Tchau! Tchau!